Ai, chocolate, chocolate, chocolate! Hoje tem mingau de chocolate! Ai meu Deus, cadê a Mel? Mel, Mel, vem Melchinha! Mel, você tá aqui Mel? Mel! Ô Melchinha! Ai não tá! Ai meu Deus! Ai, vocês estão aí? Ai que bom! Eu tô procurando a Mel, porque hoje vai ter mingau de chocolate! Aonde vocês acham que a Mel deve estar? Porque ali embaixo vai lamentar! Ai meu Deus, eu tô procurando a Mel! Ô Mel! Mel! Levante até aí Mel! Hoje tem mingau de chocolate! Corre pra comer Mel, corre pra comer! Levante Mel! Chega aí Mel, chega, chega Mel! Melchinha! Hoje a mamãe vai fazer mingau de chocolate! Mingau de chocolate! E pera que eu tô rindo! Rápido! Que vai acabar o mingau! Não acabou não! A mamãe nem começou a fazer! Ai que bom! Graças a Deus! É mesmo! Vai dar tempo, vai dar tempo! Vamos esperar ali pra mamãe fazer pra gente! Pra fazer esse mingau de chocolate, nós vamos usar talco, o talco pode ser qualquer um, talco de pé, talco de bebê, o mais baratinho que tiver! Eu vou usar também corante alimentício marrom chocolate, pra ficar bem da cor de chocolate mesmo! E nós vamos precisar também de um pouquinho de água, pra poder misturar nosso mingau de chocolate! Vou colocar uma colher bem cheia do talco na minha parelinha! Pronto! Agora eu vou colocar um pouquinho de água! Você vai colocar uma quantidade de água que fique legal pra ela ficar um pouquinho cremosa! Então vamos mexer pra ver se ficou bom! Ainda tá duro, então eu vou colocar mais água! Vamos mexer pra ver qual é a consistência que está! Agora tá numa consistência legal, que dá pra dar pra nossas babies! Agora você vai colocar o corante alimentício marrom! Eu vou colocar primeiro 5 gotas! Agora eu vou mexer pra ver se tá numa cor legal! Ficou um pouco claro, então eu vou colocar mais 3 gotas! Pronto! Agora vamos ver se tá bom pra dar pra nossa baby! Mexe bem pra poder misturar tudinho! Olha como ele está! Agora já está bem da cor de chocolate! Agora é só você servir no pratinho das suas babies! Vou colocar aqui pra melzinha! Esse é o pratinho da melzinha! E agora eu vou colocar no pratinho da amandinha! Pronto, amandinha! Aqui tá o seu! Hum! Hum! Ah! Tá celoso! Eu quero! Mamãe, me dá! Eu sei! Vamos lá então, papá! Olá, mamãe! Hum! Bom, né? Hum! Hum! Que gostoso! Olha aí você fazendo sujeira! Vamos colocar aqui a fraldinha pra você não sujar o vestidinho! Mamãe, mamãe! Oi! Eu já vou te dar o papar! Água, por favor! Já vou te dar! Vamos lá! Continuar papando! Assim, cadê? Hum! Que bom, hein? Hum! A melzinha tá papando tudo! Assim que a mamãe gosta! Para de conversar e vamos papar! Dá um abraço! Hum! Olha aí você fazendo sujeira! Tô te dando papar, minha filha! Comidinha! Comidinha! Hum! Que bagunça boa! Agora é a vez da irmã! Ih, mamãe! Minha vez não chegava nunca! Fica quieta, Mel! Que agora é a minha vez! Vamos lá, amandinha! Hum! Mamãe, me dá! Me dá! Hum! 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 Por favor! Hum! E pera, Lula! Hum! 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 Ai, mamãe! Hum! Ai, muito bom, mamãe! Eu quero comer muito! De nada! Tô te dando, amandinha! Hum! Que gostoso! Ai, 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 ai! Que bom! Hum! 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 Agora acabou! Vamos beber aguinha! Papinha! Sempre que vocês derem papinha pra sua baby, dê bastante água depois pra lavar o caninho delas por dentro! Você pode apertar assim também, você pode apertar assim também na boquinha da baby pra poder fazer um esguicho e limpar ela por dentro! Pronto, meninas! Acabou! E, mas, peraí! E, mas, peraí! E, mas, peraí! Acabou, não, mamãe! Ainda tem paparinho, ó! É, mamãe! Tem paparinho, sim! É verdade, mas vocês já comeram bastante! Possa vida, né, amanda! A mamãe nunca deixa a gente comer o papar tudo! É mesmo! Ela nunca deixa tudo pra dentro! E vocês, que achas? A mamãe de vocês deixa você comer a panela todinha de papar? Se ela deixa, você escreve aqui! Porque a nossa mamãe não deixa a gente comer a panela todinha de papar! É mesmo! E se você for novo no nosso canal, não esquece de se inscrever, hein! E dá o nosso like! Que nós adoramos like! Beijo! Até o próximo vídeo!